Retornei na quarta, após a reunião com o secretário Lorenzoni, que foi um desdobramento de uma conversa que a gente teve alguns meses atrás, acho que foi em janeiro, inclusive, não faz tanto tempo assim, cujo objetivo nosso é interligar as secretarias do desenvolvimento, tanto do município quanto do estado, onde a gente possa ter uma sincronia e, de certa forma, a secretaria do município como uma porta de entrada, Andemar, àquilo que o estado oferece, que é justamente alguns programas distintos daqueles que nós viemos executando a nível de município e, principalmente, abrir as portas dentro daquilo que a gente não tem o alcance. Por exemplo, o estado possui alguns programas, Andemar, de fomento que são extremamente interessantes, a gente ouve falar e sempre vê dos subsídios fiscais que estão atrelados e a ideia é justamente trazer esse conhecimento, essa facilitação para a Lagoa Vermelha. O Fundopem, por exemplo, que é o programa mais conhecido da Secretaria do Estado, operado pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado, ela permite que a empresa utilize determinado valor do que ele arrecada em ICMS para o abatimento de financiamento utilizado para a expansão da sua matriz produtiva e, agora, uma inovação será a aquisição de máquinas através deste novo programa. E o que a gente quer é que a Secretaria do município, que ela, eu acredito, Andemar, que a gente conseguiu dar uma proporção distinta a ela do que ela vinha fazendo enquanto Secretaria da Indústria e Comércio e, agora, ela está próxima a dar um novo salto, digamos assim, em estrutura e em, digamos, serviços prestados à nossa comunidade. E um desses serviços prestados a mais que a gente vem desenhando é justamente essa oferta de encaminhamentos para a Secretaria do Estado, através dos seus programas de fomento e aos bancos de fomento. Porque também, Andemar, o que a gente tem acesso hoje, que a maioria de nós tem acesso, são os bancos de varejo, esse que nós temos na nossa cidade, alguns que não têm agência nem Lagoa Vermelha, mas o acesso aos bancos de fomento, leias-se BNDES, BRDE, IBADESUL, a gente não tem uma porta de entrada a que bater. E esse caminho é feito justamente por esses agentes de interligação e é o que a gente quer para a Lagoa Vermelha, que a gente possa ter na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município um leque de opções que transcende aquilo que o município possa vir a oferecer, sendo como, de certa forma, uma referência ao empreendedor que desejar desenvolver seus empreendimentos em Lagoa Vermelha. E isso é perfeitamente possível, prefeito? Sim, trata-se de relações, Andemar. Então, por exemplo, formalmente, nós vamos celebrar ali dois convênios com a Secretaria do Estado, um trata-se do Exporta-RS, que na verdade é uma consultoria da Secretaria do Estado na facilitação da exportação e para o encaminhamento dos projetos dentro dos programas de fomento, que seria o Fundopem, principalmente, que congrega esta linha de ações que permite o abatimento de financiamentos através da produção de receita gerada para essas empresas para o Estado do Rio Grande do Sul. As outras questões são mais informacionais. Mas, por exemplo, como eu faço para ter acesso a um financiamento direto do BNDES, do BRDE, do Badesul? Quais são as linhas? Quais são as taxas de juros? Quais os prazos de pagamento? Então, é justamente isso que a gente quer trazer para a Lagoa Vermelha. Ainda será sempre necessário que, eventualmente, se necessário a contratualização, esses encaminhamentos sejam feitos nas agências de fomento dessas instituições. Porém, a informação, o tirar as dúvidas e o auxílio para chegar a essas portas, a gente quer oferecer aqui em Lagoa Vermelha. Nesta mesma lógica, foi a outra reunião do secretário Lucas, que eu ainda não tenho o feedback dentro do que ele tratou com a secretária, mas sei que trata-se de uma aproximação entre a FGTAS do Estado, que é uma fundação gaúcha do trabalho e da ação social, se não me falha a memória, a designação da instituição, que irá operacionalizar o programa RST, que trata-se da oferta de microcrédito. Então, o secretário Lucas também está neste objetivo de vir a trazer esse serviço prestado à Lagoa Vermelha, além de outras ferramentas, como uma maior aproximação do FGTAS CINE da Escola do Fazer. Ambos programas que têm uma congruência de objetivos, que é facilitar o acesso ao emprego e renda. Como é que seria essa questão do microcrédito, prefeito? Trata-se de um programa operacionalizado pelo Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio das agências do CINE ou pelos municípios. O nosso interesse é que ele venha para a Lagoa Vermelha, independente se for executado pelo CINE ou pela Prefeitura Municipal, onde trata-se também de um canal de ligação entre uma instituição governamental e o empreendedor, tendo como parceiro uma agência financeira. Esse programa visa dar aquele crédito de volume menor, vamos chamar assim, é diferente daquilo que nós falamos anteriormente no financiamento via BNDES, BRDE, BADESUL, que são valores mais significativos, por assim dizer, voltados àquele empreendedor de um porte um tanto quanto maior. Para os pequenos empreendedores, a linha de ação chama-se RST, onde é um esforço do governo Eduardo Leite no sentido de retomar as linhas de microcrédito que nós queremos ser parceiros na implementação em Lagoa Vermelha.